O estacionamento do shopping ficou completamente lotado e a fila dava voltas. Aqui foi realizado o lançamento de mais um jogo da franquia God of War. A Sara veio em família prestigiar. Ela disse que o filho é fã do jogo e acrescentou que seria inevitável deixar de trazer o filho para se divertir. E aí ele apaixonado, não tinha como não trazer. O lançamento mundial do game foi anunciado ainda no primeiro semestre desse ano. Depois de esperar, o Rodrigo vai poder relembrar a infância quando jogava em casa nos primeiros jogos da franquia. Eu jogo desde os meus 9 anos de idade. Estou bem ansioso para a estrela do jogo e tenho certeza que vai ser um jogaço. Estou há 6 meses aguardando e estou na ansiedade aqui. No evento organizado pela InfoStore, deu para fazer aquela selfie e interagir com os amigos. Teve gente que não abriu mão de fazer uma pintura no rosto para ficar parecido com os personagens. Os jogos contam a história de Kratos, que começa sua trajetória como um guerreiro espartano que se vê enganado pelos deuses gregos. A sua busca por vingança neste último jogo se encontra em terras distantes. O Deus da Guerra é o jogo que atravessou gerações. E nesses lançamentos, os fãs da franquia vão poder viver uma viagem junto a Kratos a nove reinos da mitologia nórdica, cruzando caminhos com personagens icônicos como Thor e Odin. Nesse telão, as pessoas puderam acompanhar pela primeira vez o jogo na íntegra. Muita gente não perdeu tempo e já garantiu na pré-venda o game, que acabou de ser lançado e promete ser um sucesso. Tem muitos fãs que idolatram o game e, é claro, a expectativa é o calor de toda a família Infostore, que está enganjada em todos os seus clientes, trazer essa energia para a gente estar presenciando e marcando mais uma vez história aqui na nossa cidade em mais um evento, quem sabe o último ano de Day One do mundo. Day One do mundo.